Dicas de Construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Olá, eu sou o arquiteto Lincoln E eu sou o arquiteto Andrei Estamos com o quadro Dicas de Construção direto do programa Giro Cidade Vou deixar um convite para você que vai construir ou reformar quer regularizar seu imóvel você que é proprietário daquele imóvel quer desmembrar ele não sabe o que vai investir nessa propriedade procure aqui, a gente está localizado na Avenida Jamari número 4075 setor 2, esquina com a segunda rua e essa semana estamos com dicas imperdíveis é isso mesmo, Lincoln? isso mesmo, hoje vamos falar um pouco sobre a piscina de vinil e sobre a tabica no forro de gesso qual a importância de você ter ela no seu forro bom, primeiramente a piscina de vinil o que é a piscina de vinil? ela é um dos modelos mais baratos que a gente encontra no mercado ela é feita de estrutura de concreto e no meio ali tem uma alvenaria ou pode ser ela toda de concreto mesmo mas normalmente é feita uma estrutura de concreto e a vedação em alvenaria o revestimento nela que seria a parte interna de acabamento da piscina seria o vinil o que é o vinil? o vinil é uma espécie de lona uma espécie de lona mesmo, adesiva ele tem uma instalação bem prática ele tem várias vantagens de você utilizar ele e eu vou falar um pouquinho das vantagens aqui bom, como vantagem como eu já disse ele é o mais econômico ele é o mais em conta do mercado ele pelo fato de ser uma piscina de concreto então a gente consegue ter um layout diferenciado um layout variado aí na piscina então a gente pode fazer uma piscina curva desenhos diferentes de piscina a gente pode ter e pelo fato do vinil ser uma espécie de adesivo o que a gente pode ter também? uma variedade no seu desenho da estampa então a gente pode ter diversos tipos de desenho inclusive para os casais mais apaixonados a gente pode fazer uma piscina com a foto do casal enfim, a gente pode ousar na criatividade em busca do melhor design para a piscina como desvantagem, o vinil tem uma vida útil um pouquinho menor do que os outros tipos de piscina que a gente vê no mercado tem que tomar cuidado com objetos pontiagudos alguma coisa assim porque pode vir a rasgar o vinil e isso não é também nenhum problema porque é fácil a gente fazer essa troca se houver algum tipo de problema desse tipo e ele com o tempo ele pode, com sol, com chuva com a exposição das intempéries climáticas ele pode esbotar, pode enrugar ou pode rasgar só tem que tomar esses cuidadinhos aí mas no mais, fica aí um grande custo-benefício e Andrei, qual que seria a próxima dica? Link, a próxima dica é que nossos amigos, telespectadores estão pedindo eles querem saber o seguinte eles entram no ambiente, olha para o fogo, fogo de gesso e olha que geralmente tem alguns fogos que tem aquela moldura e tem alguns fogos que tem aquele espaçamento entre o fogo e a alvenaria entre a parede e muitos estão questionando pessoal, o que significa esse afastamento do fogo com a parede? então, inicialmente vamos saber o nome desse artifício desse mecanismo que nós utilizamos na construção civil o nome disso se chama tabica no fogo de gesso é isso mesmo, é um nome diferente esse fogo de gesso tabicado tem esse nome porque ele é construído por uma parte que se chama tabica tá, o que é essa tabica? a tabica trata-se do que? de um baixo relevo que você vai fazer no fogo de gesso que isso vai aparecer com a canaleta ele tem as mesmas funções que uma moldura então, pensa você que você entrou num ambiente viu uma moldurazinha ele está cumprindo a mesma função também estética de ser uma moldura porém, uma moldura diferenciada como vocês mesmos questionaram e vocês mesmos podem ver para que serve? vamos resumir, para que serve esse afastamento do meu fogo? principalmente, por causa da dilatação térmica que a nossa parede, ela vai trabalhar o nosso fogo vai fazer o trabalho ele vai, às vezes, dilatar o tamanho dele se você tiver um fogo colado na sua alvenaria qual que é o problema, amigo de casa? vai começar a dar trinca vai começar a dar fissura no seu fogo de gesso e você, muitas vezes, vai ter que fazer uma manutenção precoce ou até mesmo, você vai ficar descontente com aquele fogo e vai querer já fazer a troca do seu fogo de gesso não é bacana outro elemento bacana que você pode estar colocando nessa canaleta, nesse espaçamento do meu fogo, entre meu fogo e minha alvenaria você pode estar colocando um LED fazendo uma iluminação ornamental para uma iluminação que nós chamamos iluminação indireta nada mais é do que uma iluminação que você só vai ver aquela claridade saindo não vai ver aquela lâmpada aquela iluminação forte e vai ficar com toda a estética toda a beleza do ambiente então assim, nós temos dois itens principais então, a questão principal é a funcionalidade estrutural a parte mecânica que serve para que você tenha um trabalho do seu fogo e da sua alvenaria sem que ambos se encostem e trinquem no caso do fogo, trinca ou fissura e no caso estético onde você vai poder colocar uma iluminação indireta no seu ambiente então, lembre-se quando for pedir para o seu gesseiro colocar o forro na sua propriedade lembre-se da tabica a tabica hoje é utilizada em 90% dos imóveis justamente porque ela evita muito problema e Lincoln, por fim essas foram as dicas de hoje continuam mandando sugestões lá na nossa página do Facebook e não esqueçam a sua obra, a sua construção é uma sua obra bem material então, valorize ele até a próxima Dicas de construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Dicas de construção Dicas de construção